Capítulo 20, versos 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Quero que você leia comigo esses dois versículos. Eu já preguei aqui sobre os sete sinais que Jesus fez e que foram registrados no Evangelho de João. E esse Evangelho foi escrito e esses sinais foram registrados para que eu e você, nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que crendo em Jesus nós tenhamos o que? A vida eterna. Vamos ler juntos aí o que é que diz? João 20, 30 e 31. Vamos lá? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3. Vamos ler juntos esse versículo. O que é que diz? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Enviaste. Presta atenção, se você quer ter a vida eterna, você precisa crer em Jesus. Crer em Jesus. Essa semana eu estava tentando evangelizar uma pessoa e essa pessoa disse que era agnóstica. Eu falei, olha, você pode botar o nome que você quiser, agnóstico, ateu, mas você precisa crer em Jesus. Crer em Jesus. E eu queria apresentar Jesus para você, porque no Evangelho de João, o próprio Jesus se apresenta de sete maneiras. São sete sinais, são sete características pelas quais Jesus apresenta a sua personalidade. É como se Jesus Cristo tirasse, aqui no Evangelho de João, a RG dele e mostrasse para você. Está certo? E eu quero que você, nessa noite, o meu desejo, o desejo do meu coração, é que você crê em Jesus nessa noite e que você saia daqui com a vida eterna. E se você morrer essa semana, eu vou fazer seu funeral bonito, caprichado, mas com a certeza de que você está com Jesus. Você tem a vida eterna. Amém? Vocês não falaram amém forte não, falou em morte essa semana. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, Quando Moisés recebeu a revelação de Deus, Moisés perguntou para Deus, como é que eu vou chegar lá em... Quem eu vou dizer para Faraó que me enviou? E lá em Êxodo capítulo 3, aparece o próprio Deus dando a sua identidade. E Deus diz para Moisés, Fala com o Faraó e fala com o povo de Israel que eu sou, me enviou. Essa expressão eu sou, é o nome que o próprio Deus dá a si mesmo. Ele se auto-revela como eu sou. Mas é muito interessante, porque o Evangelho de João quer provar que Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo se apresenta como Deus, Desde o primeiro versículo, quando ele diz no princípio, Era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu queria chamar a sua atenção, porque Jesus por sete vezes, Neste Evangelho, ele toma esse nome de Deus para si. Ele diz, eu sou, eu sou. E nós vamos fazer uma aplicação prática. São sete versículos, nós vamos ler. Depois, você vai para casa. Vamos começar? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Grifa na sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Quem é Jesus? Eu preciso conhecer a Jesus. E se eu conhecer a Jesus aqui nesta noite, Eu tenho a vida eterna. Porque conhecer a Jesus, é ter a vida eterna. João 6, versículo 35. Lê comigo aí. O que diz a palavra de Deus? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Presta atenção. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Essa expressão, em mim, eu sou, é a mesma expressão para Deus. Eu sou o Deus que pode satisfazer a necessidade da sua alma e do seu coração. A fome que você tem por aquilo que é eterno, porque você, quando foi criado por Deus, Deus colocou a eternidade no seu coração. De tal maneira, que ainda que você coloque coisas, pessoas, dinheiro, posição, você nunca será feliz, você nunca será uma pessoa realizada nesta vida, se você não tiver Deus no seu coração. E Jesus está dizendo assim, eu sou o pão da vida. Se você é uma pessoa que está aqui nesta noite, uma pessoa sincera, uma pessoa que tem necessidade espiritual, que tem um vazio existencial, que tem, assim, uma sede daquilo que é eterno, se você é uma pessoa que está buscando um encontro com Deus, um relacionamento com Deus, se você é uma pessoa sincera, que sente essa necessidade do eterno, Jesus Cristo está aqui nesta noite dizendo para mim, para você, eu sou o pão da vida. O pão da vida. Segundo lugar, vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O que que diz a palavra de Deus? João 8, 12. Lê comigo, o que que diz? De novo, lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o quê? A luz do mundo. E o que que significa isso? A metáfora da luz. Não pode haver vida sem luz. Não pode haver conhecimento sem luz. Não pode haver relacionamento sem luz. A luz é uma metáfora. E Jesus veio a este mundo. A luz entrou nas trevas. Isso significa, meus amados irmãos, que eu e você, enquanto nós não seguirmos a Jesus, nós permanecemos na escuridão, nas trevas espirituais. é muito interessante, porque o homem, ele acha que o iluminismo, que o humanismo, é que traz luz para a mente humana. E a Bíblia está dizendo que quem traz luz para a mente humana é é Jesus, é Deus. E tem muita gente que está buscando na filosofia, que está buscando na ciência, luz. Vocês conhecem aquela história de Platão, né? Do homem da caverna. E todos nós somos ignorantes, nós estamos dentro de uma caverna, e somente os iluminados são aqueles que saem da caverna e através do buraco saem e têm acesso à luz. E luz para o mundo significa o quê? Conhecimento. Estava conversando com uma pessoa outra semana, outro testemunho. O cara falou, você acredita nesse negócio de criar sonismo? Eu já acredito. Mas você, como é que pode? disse e a evolução? Eu falei, rapaz, eu sou muito burro. Olha, eu sou burro, eu sou burro. Mas você acredita que a Terra só tem 10 mil anos? Eu falei, e muito? Agora, meia cara, você é o que? Não, eu sou evolucionista. Eu sou evolucionista porque a Terra tem bilhões, bilhões de anos. Eu falei, rapaz, você precisa de mais fé do que eu. Porque acreditar nisso. Acha um dente do tiranossauro, põe um negócio de carvão lá, diz que tem 200 bilhões de anos, ó, precisa ter fé para acreditar num negócio desse. Ter fé que a Gisele Bint veio do macaco é uma evolução de espécie internacional. Tinha que ser uma macaca bonita. Tinha que ser uma macaca bonita. E o pior que o cara ficou, meu amigo mandou um e-mail, eu mandei ele convidar, falei, um inglês morando no Brasil, casado com brasileira, eu disse, mas você não conhece o Evangelho? Você nasceu lá? Ele disse, não, minha mãe era batista, meu pai é metodista. E eu falei, você é um eleito de Deus, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Sabe o que acontece, gente? As pessoas, elas estão cegas, elas estão nas trevas espirituais. porque quem não segue Jesus, que é a luz do mundo, está nas trevas. E trevas é lugar de tristeza. Trevas é lugar de desesperança. Trevas é lugar de sofrimento. E a soberba humana, e a vaidade humana, e o diabo que segue o entendimento das pessoas ainda, para que as pessoas não compreendam que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Nós estamos comemorando o Natal todo ano nessa mesma ladainha aqui. Cantando os hinos, etc, etc. Por que que a gente comemora o Natal de Jesus? Porque Jesus não está morto. Allan Kadek está morto, Buda está morto, Maomé está morto, mas Jesus está vivo. Ele vai voltar. Por isso, quando você morrer, ninguém vai comemorar seu aniversário. Pode ter certeza disso. Porque a gente não comemora aniversário de fundo, a gente só comemora aniversário de gente viva. E Ele está vivo. E Ele está presente aqui nesta noite, e Ele tem agido nos corações, Ele tem transformado vidas. Muita gente hoje está sofrendo, está morrendo, está sendo abençoada, porque tem uma experiência, um relacionamento vivo com esse Senhor Jesus. E você gostando ou não, a história está dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E quando a história terminar, nós teremos a supra história, e nós estaremos com Cristo para sempre. Agora veja, Jesus Ele diz, eu sou o pão da vida para quem está com fome. Eu sou a luz da vida para quem está em trevas. João 10,9 Jesus vai usar o eu sou. João 10,9 já preguei aqui nesse texto. João 10,9 o que Jesus diz? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o que? O que significa Jesus é a porta? significa que Jesus é quem nos dá acesso o que? A Deus. Ele é a porta que nos dá acesso a Deus. E quem entra pela porta que é Jesus encontra liberdade. Ele diz, entrará e sairá. Quem entra pela porta que é Jesus encontrará o que? Pastagem, satisfação. Satisfação. Irmãos, como é que pode depois de mais de dois mil anos nós temos hoje mais de duzentos milhões de cristãos que estão sofrendo perseguidos por causa de Jesus? Olha, ninguém morre mais por Fidel Castro nem por Che Guevara. Já estão fazendo uma corte na ar. E você que era comunista não adiantou nada. Era melhor você ser crente, cristão. porque Jesus não sai de moda. Entra governo, sai governo, entra império, sai império. Quem é cristão e morre cristão tem a vida eterna, vive na luz. E é tão bonito esse texto porque a porta é através de Jesus que nós somos conectados com Deus, nós temos acesso a Deus, nós somos conectados nessa relação não virtual mas uma relação pessoal, uma relação viva, verdadeira. Jesus é a porta. Mas Jesus também em quarto lugar, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta. 10, 11, o que ele diz aí? 10, 11, o que ele diz? eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Talvez você não goste disso, mas você é uma ovelha. E olha, você não vai gostar se eu descrever aqui quais são as características da ovelha. A ovelha é um animal burro, não tem senso de perigo, não tem visão, não tem nada. Jesus quando viu as multidões, ele olhou para as multidões e as viu como ovelhas que não tem o que? Pastor. A pessoa está desorientada, está perdida. Você diz, pastor, eu já fui católico, depois eu já passei na macumba, depois eu já fui evangélico, depois eu já fui não sei o que, é gente, agora você está tomando chá com incenso, manta, você agora é um cara espiritualizado, deixou uma barbicha, um rastinho de cabeça, você está perdido. eu conheço gente que já tentou de tudo, está buscando, está querendo. Jesus é o bom pastor. Isso significa que existem maus pastores por aí, gente que explora você na sua necessidade, na sua carência, no seu desespero, nas suas fragilidades. a bíblia fala que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir, tem muita gente sendo destruída pela religião, tem muita gente sendo manipulada, tem gente sendo de uma certa forma escravizada com religião, por isso que Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, e a prova disso é que eu dei a minha vida por você, preste atenção, não foi Buda que morreu por você, não foi Malmé que morreu por você, não foi Allan Kardec que morreu por você, o único que deu a sua vida por você foi Jesus, ele ama você, ele quer você, ele conhece você, você precisa ouvir a voz de Jesus, Jesus está chamando você nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui, trouxe você aqui, você tem ouvido essa mensagem e essa mensagem é uma mensagem de um chamado irresistível e essa noite você tem que voltar para Jesus, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, mas no capítulo 11, versículo 25, 11, 25, 11, 25, sexto lugar, Jesus vai dizer uma coisa maravilhosa, 11, 25, disse-lhes Jesus, veja no versículo 25, o que ele disse? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, que coisa maravilhosa, Jesus, ele é o autor da vida e da morte, a morte e a vida, o poder da morte e da vida, está, ou estão nas mãos de Deus, a vida e a morte estão, o poder está, e eu queria que você entendesse o seguinte, que esse Jesus, ele veio a este mundo, para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância e somente ele, somente ele, através do seu sacrifício, venceu a morte, ressuscitou, e ele é o cabeça de uma nova raça, de uma nova família, que todos aqueles que morrerem com Cristo, ressuscitarão também com Cristo, de tal maneira, que a morte não é o fim para nós, a morte é o prelúdio da vida eterna, a morte é a passagem para a vida eterna, e eu não sei se a gente vai viver em 2015, mas eu sei, que se você morrer sem Jesus, você não vai para junto de Jesus, você vai para distante de Jesus, porque você tem uma alma, e você tem uma eternidade inteira para viver, e Jesus está dizendo aqui, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, o que? viverá, nós vamos passar pela morte, mas a morte não é o fim, é a passagem para a vida, mas eu quero encerrar essa breve meditação, chamando a sua atenção para o último eu sou de Jesus, do evangelho de João, são sete, assim como são sete sinais, são sete eu sou, e ele vai colocar lá em João 15, uma coisa maravilhosa, João vai dizer assim, Jesus vai dizer, João 15, vamos ler 1 e 2, o que é que diz aí? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo o ramo, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza o que? Mais, preste atenção, a videira no antigo testamento, era a nação de Israel, era o povo de Israel, a videira verdadeira, são todos os crentes, os eleitos de Deus, e salvos em Cristo, e quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, significa que ele, quando nós cremos nele, nós estamos conectados com ele, unidos a ele, os teólogos chamam de união mística com Cristo, por isso que você não vai na conversa desse pessoal, tem um pessoal que se diz evangélico, meio xarope hoje, que diz assim, eu posso ser crente desigrejado, não, estou batendo essa técnica pastor Hernandes, porque desigrejado não existe, quando você se converte, você é enxertado, você passa a fazer parte desse ramo, você permanece em Cristo, você está ligado a Cristo, a sua aceiva que lhe dá nutriente para sua sobrevivência espiritual, a sua produtividade, a sua ligação com os outros ramos, e sabe de uma coisa, a maior necessidade que o ser humano, uma das maiores necessidades que o ser humano tem, é a necessidade de se pertencer, e Jesus ele veio justamente para que todos aqueles que creem nele, passem a pertencer a sua família, ao seu rebanho, passa a ser um ramo dessa videira o que? Verdadeira. Eu não sei mais o que eu faço para você acreditar em Jesus, porque já foi cantado, já foi orado, já foi lido aqui nessa noite, e você não pode passar mais um Natal sem ter Jesus no coração, sem se render a Jesus. Eu deixei por último, João 14,6, vamos ficar de pé, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Lê comigo, João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu saudade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim. Veja, Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho, ele é o caminho para alguém que está perdido, disse, pastor, eu estou perdido, porque o senhor me diz uma coisa, o sabatista me diz uma coisa, eu leio lá, outro, me diz outra coisa, eu estou perdido, presta atenção, Jesus é o caminho para todo aquele que está perdido, Jesus é a verdade, para aquele que está buscando a verdade, você é um cara sincero, tem muita gente sincera hoje, seguindo orientações erradas do ponto de vista espiritual, e Jesus está dizendo, eu sou a verdade, e por fim ele diz, eu sou o que? A vida, a vida, e ele diz, ninguém vem ao Pai se não por mim, porque a vida eterna é conhecer a Deus, e conhecer a Jesus, a quem ele o enviou, eu queria convidar você nessa noite, a tomar uma decisão, você que está afastado da igreja, volta para a igreja, meu filho, volta para Jesus, nesse Natal, não permita que essas mágoas, que essas desilusões que você teve com igreja, com pastor, prejudique o seu relacionamento, o seu trabalho na igreja, tem alguém aqui nessa noite, que quer voltar para Deus, levanta a mão, se eu quero pastor, hoje eu quero voltar para Deus, aí na galeria tem alguém, louvado seja Deus, tem mais alguém, tem alguém aqui que nessa noite diz, pastor Arival, eu quero ser crente, mas não consigo, ninguém consegue se Deus não der a fé aqui, se Deus não, mas se você disser assim, eu quero pastor, eu quero, mas eu preciso que o Espírito Santo produza isso na minha vida, eu não creio em nada, não creio em Bíblia, mas eu quero crer, sabe o que que vai acontecer, o apóstolo Paulo diz, que Deus vai dizer assim, haja luz nesse coração, a luz do conhecimento vai brilhar hoje na sua mente, a graça celestial vai ser derramada sobre a sua vida nessa noite, eu não estou fazendo apelo aqui para você aceitar, mas eu quero saber se você precisa que Jesus Cristo faça uma obra na sua vida, vem aqui na frente, pastor Hernando vem aqui por favor, pastor Hernando vai orar por você, orar pela sua vida, você que está afastado também pode vir, você que quer tomar uma decisão nesta noite, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero ter um relacionamento com Deus, aquela moça que levantou a mão pode vir, traz ela aí, alguém da igreja, pode trazê-la, nosso Padre, seja Deus, feche os seus olhos, curva sua fronte, vamos falar com Deus, 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 glória ao teu nome ó Deus, exaltado seja o teu filho Jesus, porque esta é uma noite de salvação, e a tua palavra diz, que há júbilo diante dos teus anjos lá no céu, quando um pecador se arrepende, quando alguém se volta, para o Senhor pelos braços do teu filho, que recebe o dom e o presente da vida eterna, que alegria, que regozijo, que vitória extraordinária, e esta igreja, nesta noite, exalta o teu nome, por esta jovem, que num gesto tão singelo, reconhece reconhece a necessidade de receber nesta noite, o presente da vida eterna, que tu alegres o seu coração, que tu dês a ela nesta noite, a certeza, a convicção inabalável, de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e que a partir de hoje, ela reconheça verdadeiramente, que faz parte da tua família, faz parte do teu rebanho, e o seu nome está escrito no livro da vida, e ela tem em si o selo do Espírito Santo, da promessa, que tu dês a ela alegria da vida eterna, e a todos quantos aqui vieram, que ainda não te reconheceram como Deus pessoal, Senhor pessoal e Salvador, que esta seja a noite da rendição, que esta seja a noite da entrega, que esta seja a noite da celebração da vida, que esta seja a noite em que Jesus de Nazaré nasça em cada coração, e que esta seja uma noite de gozo, de alegria indizível, de celebração gloriosa na tua presença, obrigado Deus, pelo musical que ouvimos, obrigado pela pregação da tua palavra, apresentando nos Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador, obrigado Deus pelas pessoas que vieram aqui, pelos convidados, pelos visitantes, pelos membros desta igreja, e que a tua graça seja sobre nós, que a tua presença inunde o nosso coração, que a chequená, que a glória dos céus invadam esta casa, e que a alegria dos céus inundem a terra, e que a nossa alegria seja completa no Senhor Jesus Cristo, exaltado seja o teu nome, exaltado seja o teu filho, exaltado seja o Espírito Santo, exaltado seja a trindade excelsa, agora e pelos séculos sem fim, em nome de Jesus, amém, amém. vamos cantar irmãos, noite feliz, ainda de pé,